É a galera da moto Hoje eu vou sair pra dançar e me divertir Com uma galera 100% que detona por aqui É a galera da moto que conquistou o parar Eles fazem a curtição e não param de agitar Quando eles chegam, não tem pra ninguém não Essa derrame de geladas contagiam de montão É a galera da moto 100% do parar Com uma galera da moto a festa inteira eu vou dançar Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou o meu coração Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou o meu coração Banda AR15, disparando sucesso Vai, 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 vai Vai, 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 vai Hoje eu vou sair pra dançar e me divertir Com uma galera 100% que detona por aqui É a galera da moto que conquistou o Pará Eles fazem a construção e não param de agitar Quando eles chegam, não tem pra ninguém não É só derrame de geladas, contagiam de mutão É a galera da moto 100% do Pará Com a galera da moto a festa inteira eu vou dançar Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou meu coração Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou meu coração Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou meu coração Galera da moto, galera da moto A galera 100% que agita o povão Sou da galera da moto, galera da moto A galera da moto conquistou meu coração